A praia de Muro Alto foi assim, pela internet eu observei muitas fotos, eu gostei bastante, achei um local lindo, aí eu resolvi vir com a minha família para poder conhecer todo o Pernambuco e também resolvi passar aqui em Muro Alto, também por causa das fotos que eu realmente vi que era uma praia maravilhosa. Eu gostei bastante porque tem tanto os corais assim na frente, que dá para observar bastante espécies daqui, como também tem aquela parte mais tranquila, o mar mais sossegado, que dá tanto para as crianças poderem aproveitar, quanto para as pessoas que são aqui turistas para passear na praia, podem fazer caiaque, podem também fazer bastante coisas que tem aqui na praia e oferece. Eu acho que todas as pessoas que querem conhecer Pernambuco deveriam passar em Muro Alto, porque a praia é muito bonita, o local é muito bacana, dá para ser bem sossegado, você pode deixar as suas crianças para se divertirem, você consegue ficar vendo, dá para curtir bastante coisa, dá para as pessoas mais velhas também poderem aproveitar bastante, é um local muito agradável.